Oi! Aham! Todos vão pro Brasil! Não, pode... Isso! Me busca num aeroporto! É, que aí no caminho a gente vai fazendo loucuras! Tá bom? Beleza! Isso! Me encontra lá! Beijo! A Jéssica! A Jéssica! A... A Biba, cadê você? A Biba, cadê você? Você não usa óculos? Mas é que esse episódio, os autores escreveram que eu tô com vista cansada. Jessica, Jessica, o que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. Literalmente nada, tá? Eu não transo mais, eu não trabalho mais, eu não transo mais, eu não transo mais. Ah, Habiba, já disse que é quando o Baba tá aqui na palácia. Quando ele não tá aqui, a gente pode fazer nosso ranan-ranan escondida. Sério? É. Ah, então não tem como a gente fazer nosso ranan-ran agora? Ah, peraí. Mensagem de amiga de Omar. Ah! Ela mandou a foto da berinjela e falou pra Omar mandar a foto da berinjela dele pra ela. Que porra é essa, Omar? Ah, a berinjela que Omar faz, receita de família tradicional, você já provou? Pois é. E é por isso mesmo que eu tô querendo ir embora daqui desse lugar, cara. Que isso? Não, não, Habiba, não vai embora. Habiba, que isso? Ai, 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 ai. As mulheres brasileiras são muito difíceis. Ah, outra mensagem. Desgraça. Agora só uma assistência técnica das Arábias pra consertar você. Que coisa. Ah, Habiba. Ah, dona Jo. Que que foi? Quer falar comigo? Também quero falar com você. Fala pro seu pai e pra sua tia que isso aqui tá com defeito. Pode falar. Tá bom, tá bom, eu falo, eu falo. Fala. Assim, dona Jo, tá precisando, assim, de uma ajuda com Jéssica. Ai, com Jéssica. Ih, gente, Jéssica tá estressada. Tem dias que eu nem entendo a Jéssica, tá? Porque nada tá bom pra ela, nada. Ah, é verdade. É verdade. Às vezes ela tá um pouco assim, né? Complicada, né? Sim. A educação de vocês no Brasil é muito diferente daqui. Aqui as coisas são diferentes. É outra educação. Como assim? Se, por exemplo, ela tivesse sido assim criada pelo meu baba, as coisas seriam bem diferentes, né? Aqui é muito rígida. É. Tia Nádia rígida. É. O que você tá querendo dizer com isso? Não criei minha filha nessa rigidez, não. Eu criei minha filha com amor. Mas com muito amor. Criei minha filha sozinha. Eu, meu amor. Eu sou uma mãe exemplar. Ah, tá certo. Desculpa, não. Fiquei até emocionada. Ficou? Falou com verdade, assim. É, com verdade. Muita bonita, muita bonita. Mas é lindo mesmo. Você, dona Josi, é tipo a... A mãe que o homem não teve. Ah, e agora eu que vou chorar, gente. Ah, não. Não vai chorar mais, assim. Ah, não. Pra dar um abraço. Mas aqui, eu preciso resolver com o Jéssica. Tá, vai. A gente quer tá procurando ela e não vai achar ela. Tá. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu vou procurar ela.